Nesta quinta-feira, o Colégio Balão Mágico fará a exposição de artes feitos pelos alunos do colégio do artista Romero Brito. As obras serão expostas e leiloadas na noite desta quinta-feira no Teatro Municipal de Rolim de Moura, a partir das 19h. Trazer sim os artistas consagrados para dentro da nossa escola. Por quê? Porque as crianças é uma maneira das crianças aprenderem sobre arte de uma maneira bem lúdica, bem criativa. Usando materiais diversificados, porque o artista Romero Brito, que é um brasileiro muito renomado, respeitado no mundo afora, ele traz todo esse colorido nas suas artes. E ele tem uma infinidade de artes que todo mundo pode pesquisar aí nos vários sites. E é uma coisa maravilhosa e de tanto colorido e uma coisa muito brasileira, porque nós somos alegres e um povo colorido, né? Nosso país é muito diverso. Romero Brito nasceu no seio de uma família simples, em Recife, Pernambuco. E desde a infância manifestou uma tendência artística e também muita criatividade. E foi isso que os professores da escola Balão Mágico passaram para suas crianças, desenvolver a criatividade que há em cada um. Chamava as crianças para uma rodinha de conversa, para tratar um pouco acerca das características do autor, falar assim onde ele nasceu, quem foi Romero Brito, onde ele viveu, mostrar um pouco das características da obra, que é o colorido, né? Que precisa ser destacado. Feito isso daí, numa rodinha de conversa, aí separávamos os grupos, né? Na sala de aula e passamos a trabalhar com as crianças. Elas fazendo, né? Elas pintando, primeiro elas pintavam. A gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades da vida moderna são as pessoas estarem desenvolvendo um trabalho no coletivo. E a gente, nós, enquanto professores da educação infantil, enquanto professores de artes, aproveitar esse momento para poder estar desenvolvendo esse trabalho coletivo, desenvolvendo isso nas crianças, o hábito de trabalhar conjuntamente desde cedo. Quero aproveitar o momento para convidar toda a população de Rolim de Moura para estar prestigiando esse evento, para ir no dia 5 de dezembro, às 19h, no anfiteatro. Eu convido a todos que essas obras serão leiloadas e o dinheiro que serão arrecadados com essas obras é destinado para a escola, em benefício das crianças.